Hoje, dia 17 de fevereiro de 2024, eu acordei pensando em algumas coisas e eu gostaria de deixar registrado aqui. Nós que somos cristãos temos muito aquela coisa de propósito de Deus para a minha vida. A gente fica muito preso nessas coisas e é natural porque somos cristãos e aprendemos dessa forma. Mas quando a gente leva esses pensamentos nossos para a Bíblia, nem sempre os nossos pensamentos estão corretos. Esses dias eu estava pensando e como hoje pela manhã eu acordei pensando novamente sobre a questão do propósito. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Uma pessoa tem um desejo ou de repente aparece um desejo de querer mudar de país e essa pessoa é cristã. E aí o que essa pessoa fala? Olha, o propósito de Deus para a minha vida é que eu mude de país, para o país tal. dar um exemplo lá. E aí essa pessoa vai para esse país e começa a fazer as coisas e fala, não, porque o Senhor me trouxe por um propósito. Seja lá o que for, um propósito para estudar, um propósito para ajudar pessoas, um propósito para trabalhar, para casar, não sei qual é o propósito, né? Mas hoje eu acordei pensando sobre isso, sabe? Porque a Bíblia fala sobre nós queremos fazer a vontade do Senhor, né? E há um versículo para isso. Então a gente segue muito isso, eu quero fazer a vontade do Pai. Nossa, queremos fazer a vontade do Pai. Só que a gente muitas vezes mistura as coisas. Então voltando na pessoa que foi para o outro país, porque segundo essa pessoa foi o propósito de Deus. Deus me trouxe para esse país. Deus está me levando para esse país. Isso estou dizendo a pessoa, tá gente? Então, e aí eu me deparei com uma pessoa que está fazendo, fez dessa forma e falando que foi um propósito de Deus. E aí eu percebo que essa pessoa foi para o tal país que ela queria. E lá as coisas começaram a acontecer. Conseguiu fazer muitas coisas que outras pessoas não conseguem. Primeiro, é uma pessoa focada naquilo que quer. Não fica parada, não é uma pessoa parada que chega e fica ali esperando as coisas caírem do céu. Não, a pessoa foi atrás. Então o que que essa pessoa pôs na mente? É, tô nesse país, preciso fazer as coisas ficarem boas para o meu lado. Então a pessoa correu atrás de documentação, correu atrás de estudar, correu atrás de começar a trabalhar num trabalho que dê flexibilidade de horário para ela fazer outras coisas que gosta. Enfim, as coisas todas foram acontecendo. E hoje ouço a pessoa, depois de um ano, falando assim, realmente eu entendo que o Senhor me trouxe para cá, para o país onde ela foi, tá? E aí eu entendo que esse foi o propósito de Deus. E aí eu volto a... Eu quis contar essa historinha aqui para poder tecer o meu pensamento aqui e ficar mais fácil entender. Então hoje eu pensei sobre o propósito de Deus, segundo essa história aqui que eu estou relatando, me veio à mente. Talvez o tal propósito de Deus que todos nós falamos não seja da forma que pensamos. Ah, o Senhor vai te levar para um país tal, para um emprego tal, ou vai te levar a casar com essa pessoa, a ter isso, a ter aquilo, a abrir uma empresa, a não abrir. Talvez não seja dessa forma. Talvez o Senhor pensa assim... Acho que eu posso usar essa palavra, Senhor pensa, né? Porque quando se trata de Deus, é algo assim que a gente fique pensando o que dizer, né? Mas suponhamos que Deus fala, pensa assim, a Mariazinha, vou inventar o nome aqui, né? Mariazinha está querendo mudar de país. Então eu vou deixar que as coisas aconteçam, porque ela quer, é um desejo do coração dela nesse momento. Deixa ela ir e pronto. Então essa Mariazinha vai chegar no país e talvez o Senhor não vai colocar as mãos para ajudar em nada. Ela vai ter que correr atrás, vai comprar as passagens, vai olhar para onde vai e pronto. Talvez não tenha as mãos de Deus em nada disso e a Mariazinha acha que Deus está com a mão ali movendo ela, mas talvez não. Talvez o Senhor não esteja colocando as mãos. Isso é um pensamento meu. E aí a Mariazinha consegue chegar no país onde ela quis e aí ela vai contar para todo mundo que foi o Senhor que levou a ela, que é o propósito de Deus, que o Senhor levou ela para aquele país para ela fazer muitas coisas e pronto. Talvez o Senhor não levou nada, o Senhor só permitiu que as coisas acontecessem porque ela também correu atrás e fez o que achava certo e ela chegou nesse país. E pronto, só que aí chega nesse país, o Senhor deixa com que as coisas aconteçam. Vai deixando com que aconteça. E aí o tal propósito de Deus que todo mundo fica falando é que algumas coisas vão dar certo e algumas coisas vão dar errado, porque a Mariazinha correu atrás ou não correu atrás, por isso deu errado. Correu atrás e deu certo ou não correu atrás e deu errado. Talvez essa Mariazinha teve muitas ajudas de pessoas que simpatizou com ela, por ser uma pessoa boa, bonita, honesta, não sei. Por interesse também, às vezes as pessoas ajudam por interesse, né? Então, e aí a Mariazinha vai sempre falar que foi um propósito de Deus na vida dela, dela estar naquele país, dela estar trabalhando naquele lugar ou de abrir uma empresa ou de ir para a igreja tal, de sair da igreja tal, de casar com fulano, de separar, de ter filhos, não ter. Pronto, as coisas que a Mariazinha queria fazer, que ela fez e deu certo, ela vai sempre atribuir que foi as mãos de Deus. E as coisas que deram errado, talvez ela vai falar que foi um satanás, ou talvez o vacilo dela mesma, ela vai pensar assim. Enfim, talvez o propósito de Deus não seja da forma que pensamos, que o Senhor vai nos pegar e levar a algum lugar a fazer alguma coisa. Talvez o Senhor só permita que nós passamos o que nós queremos, ele deixa acontecer, como o curso da vida mesmo, e aí essas coisas vão acontecendo, coisas boas ou ruins, e fica parecendo que é o propósito de Deus, e talvez até seja, né? Quem sou eu para dizer não? Talvez até seja o propósito de Deus, e o propósito de Deus talvez seja que eu, você, que nós, traçamos um caminho, seguimos o foco naquela, para aquela meta, para chegar no final daquele caminho, algumas coisas vão dar certo, outras não, e que a gente chegue neste lugar e faça o que a gente está pensando ser o propósito de Deus. Entende? Talvez o propósito seja esse, talvez o Senhor não vai pegar ninguém e levar ninguém a algum lugar, porque quando a gente volta para a Bíblia, nós temos, nós temos relatos de que o Senhor escolheu verdadeiramente a dedo pessoas para fazerem determinadas coisas, então é fato, e o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor, ele é o mesmo, ele não mudou, ele é o mesmo ontem e hoje, e vai ser, vai continuar sendo eternamente o mesmo Deus, então ele não muda. Então pronto, é fato de que o Senhor realmente escolheu algumas pessoas, a dedo, vamos dizer assim, especificamente para causas que ele quis, então isso já temos. Por que não ele pode fazer hoje também? Pode ser que sim, não estou descartando isso, porém há outros relatos também de pessoas que o Senhor não escolheu e que a pessoa foi fazendo, fazendo as coisas, seguindo o caminho e deu certo para essa pessoa. Há pessoas também que foram fazendo, fazendo as coisas e deu tudo errado, porque foram péssimas escolhas, enfim, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que muitas coisas na minha vida não saíram como eu gostaria, porque eu tomei as decisões erradas, achando que era certo. Então achei que aquela decisão era boa, era melhor e tomei aquela decisão, mas eu estava errada e não deu certo. Outra hora tomei decisões e não foquei na decisão, não foquei naquilo que eu gostaria de fazer, então por isso também não deu certo. E há decisões que também a gente toma que depende de outras pessoas, depende do pai, se você é solteiro, depende do marido ou da esposa, se somos casados. Às vezes depende até do filho, tem gente que tem filhos que são doentes, não dá para fazer o que quer, porque tem um filho que depende. Há pessoas que querem trabalhar longe, trabalhar fora, não pode, porque tem um filho pequeno e esse filho precisa dessa pessoa. Então gente, cada caso é um caso. Resumindo sobre o propósito de Deus, pode ser, e eu acredito sim, que o Senhor talvez nesse tempo em que estamos vivendo, o Senhor vai escolher algumas pessoas especificamente para causas específicas para o reino dele. O reino dele não é só ficar dentro da igreja não, é fazer coisas deste mundo, como educar, ser professora, como ser um padeiro, como ser um faxineiro, como ser um carteiro, qualquer coisa. Tudo isso faz parte do reino do Senhor, desde que isso venha a ser bem feito. Então a obra do Senhor, as coisas do Senhor tem que ser bem feita, com caráter, é tudo certo, isso é obra do Senhor. E, consequentemente, também as questões, quando a pessoa frequenta uma denominação chamada igreja, e lá dentro ela vai fazer alguma, exercer algum cargo, esse cargo tem que ser bem feito, segundo o que a pessoa consiga fazer. Agora, o principal que o Senhor disse para todos nós é ir de pregar o Evangelho, isso aí todos nós temos que fazer, dentro da igreja ou fora da igreja temos que fazer. Isso não tem a questão de propósito de Deus, não, isso é o ir de Jesus, é uma ordenância do Senhor Jesus para nós pregarmos, não importa como vai ser pregado, onde vai ser pregado a palavra de Deus, né, mas temos que fazer porque é ordenância do Senhor Jesus. Agora, a questão do propósito, eu penso que pode ser que o Senhor venha escolher pessoas específicas para tarefas específicas, voltando novamente, não são só coisas de dentro da igreja, são coisas do dia a dia normal também, ou pode ser que a grande maioria que eu vejo, o Senhor não escolheu para fazer coisas específicas, o Senhor só está dando tempo ao tempo, está deixando essa pessoa escolher o caminho que ela quer e fazer aquilo que ela pensa que está certa, focar, em alguns momentos vai dar certo, em outros momentos não, por causa de decisões erradas que tomamos, decisões que achamos também muitas vezes que é certa, mas não estava tão certa, achávamos que era boa, mas não era tão boa, por isso também deu errado. Então, eu acredito que tem esses dois, esses dois sentidos, aquele que o Senhor escolhe para um propósito realmente vai dar certo e aqueles que tomaram decisões certas e tudo está dando certo e por isso pensa que foi o Senhor que o conduziu naquele caminho, o Senhor está no propósito de Deus, é um propósito de Deus, por isso que está dando certo. Então, é isso que veio à minha mente hoje pela manhã, nesse dia, eu quero deixar registrado e vamos ver daqui um tempo que eu passo a sentir, a pensar.